Fala pessoal, mais um vídeo de hoje, gente, eu tô cagando de medo Porque, gente, quando eu venho na casa do meu pai, eu ouvo barulhos Vou lá pra janela, até já deixei o celular com esse cabelo Que eu quero desvendar esse mistério, eu já tô ouvindo barulho Gente, acredita nessa história, tá? Tá vendo, gente? Tá proibindo uma pessoa, galera? Tá proibindo uma pessoa Gente, ela tem medo da luz Ela tem medo de luz Tá mostrando ela Gente, vocês viram? Gente, tem cachorro ali, ó Ela tem medo da luz Ela tem medo da luz Tá vendo? Gente, ela tem medo da luz Por isso que eu venho aqui só à noite, galera O Zupi O cachorro não é minha prima Ele tá procurando também Tem alguma pessoa, Dudinho Eu tô sozinha aqui em casa Ai, a Samara Ela tem medo da luz Será que eu vou apagar a luz? Ela, tipo... Pronto Toma Seca ela, gente Vamos ver quem esse bicho é Ela Ela Quem é você? Eu apaguei a luz Vamos correr Pronto Gente Eu apaguei a luz O cachorro Da minha prima Ela está procurando, gente Vamos Calma Calma Ela vai deitar Eu tenho certeza Ela vai voltar pra casa Tchau Tá vendo? Tchau